Música Estamos no município de Palmas, sudoeste do estado do Paraná, o município mais alto e também mais frio do estado e que se destaca pela sua potência em geração de energia eólica. Música Aqui está uma importante unidade de conservação de proteção integral, chamada de Refúgio da Vida Silvestre dos Campos de Palmas. Vamos conhecer! Música A área aqui do Refúgio da Vida Silvestre dos Campos de Palmas é aproximadamente de 17 mil hectares, entre 16 mil e 17 mil hectares. Ela comporta aqui um complexo de vegetação característico da região, que são os campos nativos com fragmentos de floresta umbrófila mista. Ou seja, a gente tem aqui os campos nativos, com as gramíneas nativas, e também a floresta com a presença de araucárias nos fragmentos florestais aqui da região. Foi instituída em 2006, essa unidade, foi a época da sua criação, e posteriormente, assim como estabelecido pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação, foi elaborado o plano de manejo dessa unidade. Uma peculiaridade do refúgio, como categoria de unidade de conservação de proteção integral, é a possibilidade de se harmonizar a conservação com o solo, com as propriedades privadas. As demais unidades de proteção integral, elas preconizam que as áreas devem ser indenizadas já diretamente. Aqui no Refúgio da Vida Silvestre, há a possibilidade da coexistência das propriedades privadas com o estabelecimento dessa delimitação territorial da unidade de conservação. Então, o nosso desafio aqui é sempre estar compatibilizando a gestão da unidade junto às práticas realizadas pelos proprietários locais. No caso aqui da região dos campos, as práticas locais, elas foram as principais práticas que conservaram esse bioma. Então, hoje a gente tem os campos nativos, fruto do uso realizado pela pecuária extensionista tradicional, que se apropriou dos próprios campos como forma de produção. E esses campos é o que mantém a biodiversidade local. É neste cenário que um grupo de cientistas busca fortalecer e auxiliar na conservação e integridade ambiental dos recursos hídricos e de anfíbios associados ao refúgio e seu entorno. Pesquisadores de quatro universidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul se uniram em um projeto que está avaliando a qualidade da água e possíveis contaminações dos recursos hídricos e dos anfíbios da unidade. Nós estamos, então, aqui à margem do rio Chopin, no limite da unidade de conservação, no limite do refúgio de Vida Silvestre, os campos de Palmas. O refúgio, ele abriga várias das nascentes do rio Chopin. Então, nós estamos fazendo as análises de qualidade da água dentro da unidade, em áreas próximas das nascentes e fora da unidade. Dessa forma, mais uma vez, reforçando a importância da preservação dessas áreas dentro da unidade de conservação, dentro da área do refúgio de Vida Silvestre. Eu montei toda uma base cartográfica disponível e também o ICMBio disponibilizou alguns materiais cartográficos da região e aí mais algumas coisas que a gente tem, gratuitas, é disponível na internet, mais folhas topográficas do Exército e do IBGE. A gente uniu esse material no intuito de reconhecer cartograficamente a área para ajudar o pessoal que está trabalhando hoje com as análises na definição dos pontos, numa sequência desde nascentes e conforme o rio vai indo ajusante para dentro da unidade de conservação e passando por vários compartimentos de usos do solo típicos. A gente tem áreas tipicamente utilizadas com silvicultura, áreas tipicamente utilizadas com campos cultivados ou agricultura, até mesmo no exterior da unidade, fora da unidade, que o uso principal é agrícola. E aí, a partir dessa rede hidrográfica, foi definido então os pontos que o pessoal está coletando material hoje, sedimento, água e solo, de acordo com as características de uso, características do relevo da região. E aí, por meio dos mapas, a gente identificou as principais características de relevo, como que a rede hidrográfica está organizada, de modo que pudesse ter uma sequência topográfica e hidrológica essas coletas que estão sendo feitas hoje. Vejam esse pequenino fio de água que corre aqui no Refúgio de Vida Silvestre. Mesmo com aparência de frágil e discreto, esse córrego vai se juntar a outros para formar um dos mais importantes rios do sudoeste do Paraná. O rio Chopin é responsável pelo abastecimento de milhares de pessoas pelas cidades por onde carrega seu conjunto de meandros, antes de se encontrar com o rio Iguaçu em Cruzeiro do Iguaçu. Um dos nossos objetivos aqui na nossa pesquisa, nesse nosso trabalho, é encontrar uma certa espécie de anfíbio ameaçada de extinção. Então, estamos aqui andando pelo Refúgio de Vida Silvestre, nos campos de Palmas, à noite, porque esses anfíbios, a maioria dos anfíbios são todos noturnos, de um modo geral, fazendo um levantamento geral de espécies de anfíbios que existem aqui na região, mas particularmente nós estamos atrás de uma espécie ameaçada de um anfíbio, na verdade, é uma perereca. E existem registros dela fora da região do Refúgio de Vida Silvestre, dos campos de Palmas, mas dentro da unidade de conservação, dentro do refúgio, nós ainda não a encontramos. Já são outros colegas, nossos pesquisadores também, já tentaram encontrar ela aqui dentro, sem sucesso. E sendo que ela é uma espécie rara, só existe aqui na região dos campos de Palmas, mas ela não foi encontrada ainda dentro da UC, isso é preocupante para nós. Então, nós estamos realmente fazendo um esforço muito grande para tentar encontrar representantes dessa espécie aqui dentro da unidade de conservação e, com isso, a gente quer, então, colaborar para a preservação dessa espécie. Sendo que aqui dentro é uma unidade de conservação, uma área de proteção integral. Com a parceria da professora Elaine Lucas, da Universidade Federal de Santa Maria, estão sendo feitos muitos esforços para encontrar essa espécie rara. Trabalho no projeto da Reviz dos Campos de Palmas, com a busca de novas populações de uma espécie rara de anfíbio. Apitecopus rústicos. Então, essa espécie que a gente pode ver aqui na imagem, é uma pequena perereca, né, dá para a gente ter uma ideia em relação ao tamanho da folha que ela ocupa. E ela, até hoje, foi encontrada apenas em uma lagoa. E essa lagoa está no entorno da Reviz dos Campos de Palmas. Então, agora, eu, juntamente com as minhas alunas, nós estamos buscando novas populações dentro da unidade de conservação. Já tivemos a produção de duas dissertações, né, que trabalharam com história natural, ecologia, vulnerabilidade em relação a uma doença, né, que é a quitridiumicose na população da localidade tipo, então, da única lagoa onde ela é conhecida, né, é uma pequena população. Então, nós buscamos agora outras populações, especialmente dentro da unidade, porque lá, então, ela estaria numa condição melhor de conservação. Os cientistas estão preocupados, pois os anfíbios estão entre os animais mais ameaçados de extinção do mundo. Além dos impactos mais diretos, através da destruição dos ambientes naturais, os anfíbios têm sofrido com algumas doenças infecciosas emergentes, causadas por fungos ou bactérias. E um dos nossos objetivos no nosso projeto é fazer a amostragem dos anfíbios e verificar a incidência, a prevalência de um fungo, o chamado fungo quitridium. Esse fungo quitridium, ele é um fungo que ocorre em anfíbios, ele é um fungo exclusivo de anfíbios e que em alguns países já tem sido registrado declínios e extinções relacionados a esse fungo em anfíbios. Aqui no Brasil, a gente sabe que já existe esse fungo em alguns anfíbios, a gente só não tem muito claro ainda como esse fungo está ou não afetando os anfíbios. Quando a gente vai para campo, a gente procura, certamente, com o foco de encontrar aquela determinada espécie ameaçada, mas a gente acaba também encontrando e fazendo coletas de outras espécies, também sempre de anfíbios, anfíbios, sapos, rãs, pererecas. E esse material que a gente obtém, que coleta em campo, ele é depositado em coleções científicas, geralmente em universidades. Então, esse material a gente deposita, por exemplo, aqui, né? Aqui na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campos Francisco Beltrão, nós temos uma pequena coleção científica onde os exemplares que nós encontramos em campo são depositados. Então, por exemplo, todos os anfíbios que são coletados por nós, pela nossa equipe, no Refúgio Vida Silvestre nos Campos de Palmas, eles são depositados aqui em uma coleção científica. Então, nós temos, por exemplo, esses frascos com alguns exemplares aqui dentro. Então, nesses frascos, a gente tem vários indivíduos e cada indivíduo está numerado, com uma numeração única. A gente começa com uma numeração 1 e vai até o infinito. Aqui, nós temos hoje cerca de uns 500 exemplares de diversas espécies de anfíbios, todos eles dentro desses frascos padronizados, conservados em álcool 70, e a gente mantém isso aqui para a posteridade. Esse é o material que está disponível para pesquisas, é um material que fica aqui, depositado, arquivado, e isso fica registrado também em livros e bancos de dados na internet, onde fica constando lá o nome da espécie, a localidade, quem coletou, quando foi coletado. E isso é um grande banco de dados que serve depois para outros pesquisadores e fica disponível para qualquer pesquisador que precisar utilizá-los. É uma coleção pública, que serve, então, para futuras pesquisas também. Está sendo feito o estudo com participação de cientistas da Universidade Federal do Pampa da tolerância e da sensibilidade térmica das larvas de anfíbios, conhecidos como girinos. Com esse trabalho, pretende-se prever o impacto que o aumento das temperaturas pelas mudanças climáticas globais poderá ter nos anfíbios da região do refúgio. Eu trabalho com ecologia de anfíbios e ecossistemas campestres e vou contribuir no projeto da Heves Campos de Palmas com uma investigação sobre como que o uso do solo, o tipo de uso do solo, pode afetar a capacidade dos anfíbios, sapos, rãs e pererecas, quanto à resposta deles aos extremos de temperatura que os girinos dessas espécies podem suportar nos ambientes em que naturalmente estão expostos. Então, esse projeto, essa parte do projeto, digo, ele tem participação de outros colegas e alunos de pós-graduação meus e então a gente vai investigar se isso ocorre, né? Se de fato alguns anfíbios, algumas espécies podem estar com a capacidade comprometida de resposta a essa temperatura nas poças em função do tipo de uso do solo que rodeia essas poças aqui na região dos Campos de Palmas. A gente está aqui fazendo o primeiro ponto de coleta no rio. Nesse ponto, a gente tem que entrar mais ao meio do rio para coletar uma boa amostragem do que é a água do leito, né? Dentro do leito. E essa água coletada vai ser armazenada numa bombona que depois, posteriormente, vai ser levada para o laboratório para fazer as análises. A minha participação no projeto atualmente é vir a campo e fazer o mapeamento de coleta de todos os três tipos de amostras que são necessárias para se desenvolver as análises nos laboratórios. Uma das amostras é a coleta da água no rio. A segunda amostra que a gente coleta é o sedimento que está dentro do leito do rio e a terceira amostra são amostras de solo onde são coletadas dez pontos de amostra. Esse material é acondicionado aqui, primeiramente, catalogado cada ponto e encaminhado à universidade para fazer análises de solo, de solo, sedimento e da água para ver se existe algum tipo de contaminante na região. Aí os outros professores que fazem parte do projeto fazem essas análises. De volta para a universidade para ser feitas Após a coleta dessas amostras de água, sedimentos e solo em várias áreas do refúgio, estas serão analisadas nos laboratórios na universidade. O objetivo é basicamente analisar a qualidade ambiental e possíveis contaminantes e impactos que estes podem trazer à população. quando a gente faz análises de águas e de solos, a primeira análise que é feita e que a legislação pede que seja realizada são análises fisicoquímicas. Então, o que eu faço são análises complementares a essas análises fisicoquímicas de determinação de agroquímicos, de metais, de macro e micronutrientes do solo, que são os testes de ecotoxicidade. Na verdade, a gente avalia como que estas substâncias identificadas, então quantificadas, elas interferem na qualidade de vida, enfim, na sobrevivência dos organismos presentes naqueles ambientes, tanto na água como no solo. Nosso objetivo é avaliar como, então, os diferentes usos e ocupações do solo interferem na qualidade da água do rio e também na qualidade do solo, mas isso utilizando organismos como bioindicadores. Então, a partir da coleta destas amostras de água e de solos lá em Palmas, essas amostras são trazidas aqui para o Laboratório de Biologia da UTF-PR de Francisco Beltrão e aqui a gente realiza os testes de ecotoxicidade. Eu utilizo, basicamente, três bioindicadores que seriam esses testes. Então, seriam avaliar como que estas amostras de água e de solo interferem nos organismos. os organismos que eu utilizo são a alioncepa, que é um organismo vegetal, que é a cebola, a eusênia fétida, que é uma minhoca e um outro organismo ainda animal, como a minhoca, que são os anfíbios. Basicamente, a gente coloca esses organismos em contato com estas amostras de água e de solo e confeccionamos lâminas e estas lâminas são analisadas no microscópio para que a gente verifique como que as células estão se comportando e como que o DNA destas células estão se comportando. O DNA é uma molécula presente no núcleo destas células eucariontes, já que os organismos que a gente está utilizando são eucariontes e qualquer alteração que a gente tenha na estrutura deste DNA, na composição química deste DNA, a gente chama isso de mutação. Por que a gente avalia essa parte do DNA especificamente, essas mutações? Existem vários trabalhos que já correlacionaram a presença de mutações, a existência de mutações com o surgimento de vários tipos de câncer. Então, por isso que existe essa preocupação com o DNA destes organismos. As células, quando nós analisamos e contamos as células, existem duas problemáticas. Tanto as células, os organismos, eles param de se dividir, a gente tem um menor número de células em divisão, isso é ruim porque a longo prazo mostra que este organismo não vai conseguir repor as suas células e então ele vai morrer, assim como também células que estejam se dividindo muito e células que se dividem muito também e também existe então uma relação com o surgimento de tumores. Por isso, a grande preocupação que a gente tem de avaliar todas essas amostras de água e de solos para verificar como que até indiretamente o homem pode ser afetado através da exposição a elas. No teste da minhoca, a gente analisa a toxicidade do solo ou da água. Aí, para fazer isso, a gente utiliza desenha afetida que é uma espécie de minhoca. A minhoca é um bom indicador terrestre porque ela participa da decomposição do solo, então ela está presente em várias etapas do ciclo do solo. A minhoca é colocada em um ambiente que possui dois tipos de solo. De um lado vai ter o controle e do outro lado vai ter o solo que está sendo testado, que é a amostra proveniente de palmas. Aí, a gente coloca dez minhocas na linha divisória entre os dois e deixa elas no escuro durante 48 horas porque elas não gostam de luz nessa espécie. Após as 48 horas, a gente insere um divisor entre esses dois solos e realiza a contagem de quantas minhocas tem em cada um dos solos. Com essa contagem, a gente faz uma estatística e através dessa estatística a gente consegue definir se esse solo foi ou não foi tóxico para o indicador. Os últimos remanescentes dos campos desta região, com sua enorme biodiversidade e serviços ecossistêmicos, têm se mantido bem em parceria com os pecuaristas, que historicamente desenvolvem essa prática sobre os prados nativos. Isso vem acontecendo ao longo de décadas em algumas áreas da reserva. Essa é a prova empírica de que o gado e conservação podem caminhar juntos se for feito de forma responsável. Hoje, basicamente, é a pecuária, a pecuária de a bovinocultura e a ovinocultura, porque com a criação da unidade de conservação limitou muito aqui a atividade. Então, normalmente, os proprietários tiveram que permanecer na pecuária, basicamente. É interessante, eu acho que vale a pena alguém tem que contribuir, o dado que me parece básico é que deveria haver uma compensação a esses propriedários que fazem parte da unidade, porque não é justo só eles ou só nós contribuirmos, não é? Com o meio ambiente, a preservação da biodiversidade e tal. porque, quer queira, quer não, houve uma limitação muito grande no uso das propriedades que formam o refúgio. Então, uma compensação era muito interessante, seria o pagamento por serviços ambientais. O mencionado pagamento por serviços ambientais tem como principal objetivo conceder incentivo econômico a proprietários ou possuidores de imóveis rurais que possuam áreas naturais capazes de fornecer serviços ambientais, tais como a manutenção de água pura e os remanescentes de vegetação nativa. Existem atualmente discussões em vários setores para a criação de uma política nacional de pagamento por serviços ambientais. Este ecossistema tem alta diversidade de espécies vegetais e animais que oferecem benefícios ambientais importantes, como a conservação dos recursos hídricos, constitui fonte forrageira para animais do sul do Brasil, além da beleza cênica com enorme potencial ecoturístico. A sua manutenção, porém, tem sido ameaçada por algumas culturas agrícolas, grandes plantios de pinos e pela degradação relacionada ao uso inadequado do solo. Dentre as análises realizadas na unidade de conservação de palmas, eu coordeno a equipe responsável pelas análises de concentração de metais pesados. Nessas análises, o objetivo é identificar a presença desses elementos químicos que dentro da tabela periódica trabalhamos mais com a classe de metais, em que dependendo da sua quantidade, da sua concentração ali dentro dessas amostras, podemos ter alguns efeitos tanto na saúde humana quanto em animais e todo o organismo que estiver em contato com essa água ou o solo da região. Tendo em vista que alguns desses metais em doses elevadas podem causar alguns efeitos para a saúde humana sendo alguns deles inclusive carcinogênicos e mutagênicos que como em outras etapas do projeto que avaliam esses efeitos podem trazer então o risco de desenvolvimento de câncer, tumores para o ser humano. Nas localidades então da unidade de conservação que avaliamos a presença de metais não há nenhuma área industrial que é geralmente o que promove essas contaminações do meio ambiente por metais pesados porém em relação a característica em si do solo da região ter uma concentração muito alta tanto de ferro manganês alguns outros metais essas doses sim em quantidades elevadas podem sim ter relação com características mutagênicas que são identificadas em outras análises do projeto. Em relação às análises laboratoriais em si como não temos o equipamento aqui na UTF-PR no campus de Francisco Beltrão essas amostras que são coletadas lá na unidade de conservação de Palmas são transportadas de uma forma adequada e armazenadas para que essa análise seja realizada na Unioeste e campus Toledo então lá na cidade de Toledo Paraná a gente possui então essa parceria para a realização dessas análises no equipamento chamado TXRF que seria uma técnica de fluorescência de raio-x por reflexão total em que conseguimos irradiar então essas amostras tanto de água solo e sedimento para que seja possível quantificar a presença desses metais pesados então após coletadas as amostras de água e de solo lá da unidade de conservação de Palmas essas amostras então elas precisam ser preparadas no caso das amostras de solo e sedimento do rio precisamos secar fazer o peneiramento dessas amostras para que elas fiquem bem finas e então feito um preparo para a realização dessa análise chamada TXRF essa análise ela contempla então a presença dos metais pesados em função do preparo de uma gota dessa amostra sendo dispersa em discos de quartzo que seriam essas plaquinhas refletores então esses refletores são colocados dentro do equipamento que faz a irradiação através de um feixe de raio-x esse feixe de raio-x proporciona então a identificação de diversos elementos da tabela periódica em que conseguimos avaliar elementos desde aqui da presença de fósforo caminhando dentro da tabela periódica até elementos mais pesados como por exemplo o chumbo o software do equipamento traz a concentração calculada aqui então por exemplo numa amostra de água quantos miligramas de metal eu vou ter por litro de água e aí assim podemos fazer comparação com o que a legislação brasileira diz que seria o adequado para um consumo humano em relação aos resultados já obtidos durante um ano de coleta contemplando quatro estações nesses cinco diferentes pontos dentro da unidade de conservação já observamos então concentrações de ferro alumínio cobre em algumas amostras também de chumbo que estão acima do permitido pela legislação o que está sendo processado e investigado para se avaliar a que ponto isso pode trazer o prejuízo para todo o ecossistema da região no projeto Campos de Palmas estou como bolsista de extensão do CNPq onde o principal objetivo é preparar toda a parte de divulgação do projeto um projeto que já tem bastante dados do trabalho dos professores pesquisadores então nós precisamos pegar esse material e divulgar comunicar com a comunidade tanto com os agricultores que estão dentro da área da unidade de conservação também com todos aqueles que estão no entorno e a sociedade em geral precisa ter acesso aos dados que os professores pesquisadores estão coletando em campo o trabalho vai ser realizado mediante a divulgação através das redes sociais dos sites das universidades que participam do projeto no caso a UTFPR aqui de Francisco Beltrão a Universidade Federal de Santa Maria e a Unipampa também nós iremos trabalhar com oficinas didáticas com vários temas na área ambiental nas escolas das comunidades do entorno da unidade de conservação também através da publicação de trabalhos dos dados que já estão coletados por outros integrantes do projeto para que a gente possa participar de eventos de nível local regional e nacional e até mesmo internacional e também com a criação de materiais didáticos sendo o principal deles um livro que vai ser composto com o objetivo de dar essa divulgação aos resultados do projeto e vai ter como autores os pesquisadores os professores pesquisadores do projeto e vai ter como autores o desenvolvimento das atividades humanas quando realizadas fora do contexto da sustentabilidade podem reduzir consideravelmente a qualidade dos recursos hídricos e de todas as formas de vida associadas levando a um cenário de desequilíbrio ambiental por isso há uma necessidade urgente de construir modelos que prezem pela busca do equilíbrio das relações ambientais sociais e econômicas a gente realmente gastou algum tempo aqui andando por esses campos esses belíssimos campos naturais nós temos só pequenos fragmentos do que restou de campos naturais aqui da região há séculos atrás era uma área muito maior infelizmente hoje grande parte já está tomada pelas lavouras pela agricultura por cívico cultura com plantios de pinos então são pequenas áreas pequenos fragmentos que ainda restaram e esses pequenos fragmentos hoje eles estão mantidos eles estão mantidos para gerações futuras graças à existência agora do refúgio de vida silvestre nos campos de palmas que é uma pequena parcela do que existiu há séculos atrás onde os tropeiros passavam várias gerações passaram por aqui e isso aqui é um pequeno pedaço do que ainda restou de Mata Atlântica nós estamos falando em biomas nós estamos num pequeno pedaço do bioma Mata Atlântica então dentro da Mata Atlântica nós temos grandes florestas e nós temos também essas regiões como aqui que são os campos são os campos naturais e falando no contexto do bioma Mata Atlântica nós temos cerca de 7% da cobertura original ainda da Mata Atlântica então o resto já foi todo alterado muita parte do que era cobertura original de Mata Atlântica hoje nós temos as nossas cidades as áreas urbanas mesmo áreas também de agricultura lavoura pecuária né então assim é fundamental é importante que a gente mantenha algumas pequenas áreas como essa aqui que elas tem uma beleza natural como era o ambiente como eram os biomas e junto a isso tem o que a gente chama de serviços ecossistêmicos então os serviços ecossistêmicos por exemplo a água né aqui nós temos as nascentes do Rio Chopin que vão fornecer água limpa para várias cidades aqui do entorno então isso aqui precisa ser mantido precisa ser preservado o ar puro que vem daqui tá então imaginem se a gente liberasse isso aqui agora para plantar soja milho ao longo das margens aqui do Rio Chopin e perdesse a beleza desses campos naturais a gente daqui a pouco tem mais agrotóxicos sendo lançado na água e nós nas nossas cidades nas áreas urbanas como o telespectador vai né que tá nos ouvindo ele vai estar tomando essa água com agrotóxicos então a gente precisa manter essas áreas naturais e precisa proteger essas áreas até porque né professor todas as formas de vida tem o mesmo direito à existência inclusive o homem né sim todas as formas de vida precisam ser protegidas ah o homem nós temos que nos proteger claro nós temos que nos proteger e uma das formas que nós nos protegermos por exemplo contra doenças como câncer que tem uma incidência cada vez maior é a proteção da água aqui é uma área assim protegida a gente sempre protegeu porque não por ser um refúgio né a gente sempre gostou de proteger os campos achamos muito bonito quando a gente veio morar aqui a gente já eu morava eu era de Santa Catarina São Natural de Lebon Regis então a gente achava muito bonito os campos daí a gente vendeu lá e veio pra cá já por achar bonito os campos e hoje eu acho que todas as propriedades aqui elas dão com as mesmas coisas do reviso né por causa da Mata Atlântica também não não pode mexer né o campo tem que virar campo a Mata não pode mexer mas eu adoro morar aqui Deus me livre não me vejo em outro lugar em regiões com grande pressão pela produção agrícola a contaminação dos sistemas aquáticos vem aumentando de forma alarmante nos últimos anos resultado principalmente da ação humana no ambiente várias formas de vida associadas às águas plantas e animais tem sido constantemente afetadas por distintas formas de contaminação oriundas das mais diversas fontes de poluição desta forma o projeto sendo desenvolvido pelos pesquisadores neste refúgio é importante por contribuir com análises de qualidade de água análises de agrotóxicos e seus impactos sobre a fauna de anfíbios inclusive sobre espécies ameaçadas de extinção o 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 Se inscreva no canal.